Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy S23 FE é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura num peso de 209 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S23 também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura num peso de 168 gramas. Na parte da frente, o S23 FE tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do S23, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Agora na parte traseira do S23 FE, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S23 FE foi lançado com sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o S23 também veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o S23 FE tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S23 conta com bateria 3.900 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S23 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S23 também são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o S23 FE pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S23 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. Tchau. 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 Tchau.